Amor, você me ama? Eu amo você Amor, você me ama? Eu amo você Quero ser amado, toma um buquê de flores Manda um beijinho pra mim, eu parei um minuto pra pensar Ela tá por aí, essa vida é bela Eu quero viver, eu amo quem me ama Amor, você me ama? Eu dou flores pra quem que eu amo Dá flores pra quem que você ama Te garanto que vai ser melhor presente Ela vai gostar, toma aqui um buquê de flores Vem, meu amor, toma aqui um buquê de flores Vem, meu amor, tô aqui só pra você Tô aqui só pra você, tô aqui só pra você Por você cuidar de mim, eu cuido de você Amor, você me ama? Eu amo você Amor, você me ama? Eu amo você Quero ser amado, toma um buquê de flores Manda um beijinho pra mim, eu parei um minuto pra pensar Ela tá por aí, essa vida é bela Eu quero viver, eu amo quem me ama Amor, você me ama? Eu dou flores pra quem que eu amo Dá flores pra quem que você ama Te garanto que vai ser melhor presente Ela vai gostar, toma aqui um buquê de flores Vem, meu amor, toma aqui um buquê de flores Vem, meu amor, tô aqui só pra você Tô aqui só pra você, tô aqui só pra você Você cuidar de mim, eu cuido de você